Olá amigos do Logos Apologética, vamos dar sequência aqui as refutações do vídeo do Yuri. Aliás, alguns amigos meus bem concentrados sugeriram desde o começo que nem valia eu perder meu tempo respondendo a esse indivíduo neste vídeo odioso e ridículo que ele faz. Mas a minha preocupação aqui não é com fulano ateu. Minha preocupação é com as labaredas de mentiras que ele lança e que incendeia as mentes já com palhas secas os seus ouvintes e seguidores, ávidos por uma versão antirreligiosa e anticlerical e, nesta parcanálise que ele faz, usando de sofismas e falas histriônicas, faz com que somente se plante sementes de mentiras neles. Mas vamos ao vídeo. Roda. Você se lembra de Jordano Bruno, por volta de 1600, com a ideia de que o universo podia ser infinito e foi queimado? Em primeiro lugar, Yuri, ele não foi condenado, nem mesmo remotamente, por seu heliocentrismo ou outras ideias astronômicas, como tão falsamente que era insinuar, mas sim por uma série de heresias, incluindo o panteísmo, que dizia que tudo era Deus, as opiniões errôneas sobre a trindade, a divindade de Cristo e sua encarnação, a negação da transsubstanciação, a virgindade perpétua de Maria, a criação, o juízo final e a crença na metempsicose e na transmigração da alma para não humanos, juntamente com várias formas de magia e adivinhação. Mas aposto que você não falaria isso, não é? Não há nenhuma indicação histórica dele ter sido morto por acreditar na ciência ou no método empírico as pessoas não foram executadas por sua ciência ou heliocentrismo. A Inquisição, na verdade, julgava heresias e entregava as pessoas às autoridades seculares e somente aquelas que tinham heresias perigosas. Estatisticamente falando, os Estados Unidos executaram mais pessoas nos últimos 50 anos do que a Inquisição Romana em toda sua existência. E mais, Giordano Bruno não era conhecido como cientista nem há qualquer evidência ligando suas crenças de Copérnico à sua condenação por heresia. Embora ele ocasionalmente ensinasse geometria, ele era famoso em toda a Europa como um pregador itinerante do hermetismo, a modinha religiosa pop da sua época, algo assim como uma New Age. O modelo heliocêntrico era apenas um suporte para a sua cosmologia panteísta de infinitos mundos. Embora possamos culpar as autoridades da igreja que enviaram Bruno para um jogo de crueldade, não podemos culpá-los por serem inimigos da ciência. Mas é isto que o Yuri está querendo ensinar, que a igreja era inimiga da ciência e só matava cientistas. Agora peço para o Yuri ou qualquer um dos seus sequazes o nome de um, um único cientista que tenha sido morto pela igreja católica. Ainda não? Giordano Bruno, assim como Galileu, defendia teorias alucinantes, quase sempre relacionadas à magia e ao esoterismo. Há pelo menos uns três trabalhos acadêmicos interessantes publicados na internet, o endereço que vocês podem ver aqui embaixo, que denunciam qual tipo de ciência foi usada por ele, senhor Yuri. E neste último, a autora define exatamente quem foi Giordano Bruno. Sua obra, ao contrário do que foi interpretado pelos ilustrados do século XVIII e pelos positivistas do século XIX, não reflete o conhecimento de um mártir da ciência moderna ou de um revolucionário das ciências sociais. Ao contrário, são um tributo ao pensamento mágico e visionário, ao hermetismo na sua feição egípcia, ao neoplatonismo para cristão, ao cabalismo e esoterismo típicos da Renascença. A enciclopédia Stanford e Filosofia, no artigo sobre Nicolau Copérnico, concorda. O Papa Clemente VII reagiu favoravelmente a uma palestra sobre as teorias de Copérnico, recompensando-lhe com um raro manuscrito. Não há nenhuma indicação de como reagiu o Papa Paulo III, a quem o livro sobre as Revoluções dos Corpos Celestes foi dedicado. No entanto, um conselheiro de confiança, Bartolomeu Espina, de Pisa, tentou condená-la, mas adoeceu e morreu antes que seu plano fosse realizado. Assim, em 1600, não havia nenhuma posição oficial da Igreja Católica sobre o sistema de Copérnico. E se isto era certo, e isto, claro, não era uma heresia. Quando Giordano Bruno foi queimado na fogueira como herege, não tinha nada a ver com seus escritos em apoio da cosmologia de Copérnico. E isso é claramente mostrado na reconstrução de Finocchiaro das acusações contra Bruno. E ao contrário do Yuri e dos seus amigos, seguidores, eu dou provas. Vocês podem ver mais informações nos livros de Blumenberg e Finocchiaro que estou dando aqui abaixo, como provas do que estou falando. Ao contrário do Sr. Yuri, eu não fico dando uma de achista. Atenção para o plantão Novos Apologética de informação que os ateus não vão contar para você de jeito nenhum. Exclusivo. Os ateus não vão lhe falar que Antoine Lavoisier, o pai da química, foi ele sim, o verdadeiro mártir da ciência. Ele foi morto, lamento informar, mas não pela igreja católica. A igreja não matou nenhum cientista, como quero alegar o Yuri. Lavoisier, sim, foi um mártir da ciência, mas não morreu pela igreja católica. Ele sim foi um verdadeiro mártir da ciência, e não Galileu ou herege Bruno. Galileu foi condenado à prisão domiciliar confortável por um tribunal católico. Lavoisier não teve a mesma sorte. Ele teve sua cabeça cortada pelos iluminados ateus franceses revolucionários. Cinco outros cientistas foram mortos também. Por que então os ateus brasileiros tão iluminados ou brilhantes não falam disso, hein? Portanto, é um erro referir-se a Bruno ter sido condenado por sua ciência e cosmologia. Não estou dizendo também que ninguém nunca foi queimado, mas com certeza isto é outro assunto e outro tema. Mas não tenho conhecimento de ninguém ter sido queimado por seu heliocentrismo ou copernicanismo. Se o fossem, teriam que ser documentados. Blumenberg e Finocchiaro são estudiosos familiarizados com assunto específico. Para isto há sólida fundamentação, pelo menos para Bruno. Resumo da ópera. A igreja não executou Bruno. Como diz o artigo da Wiki, ele foi rapidamente entregue às autoridades seculares e, em 17 de fevereiro de 1600, no Campo de Fiore, uma praça central do mercado romano, sua língua foi presa por causa de suas palavras maliciosas e ele foi queimado na estaca. Ele não foi executado por seu ensino do heliocentrismo ou de outra ideia cosmológica. Ele foi executado por ser, por qualquer definição, um verdadeiro herégeo. Foram as autoridades civis que o executaram. Creio que o Papa João Paulo II expressou pesar sobre a fé de Bruno, mas defendeu as razões pelas quais ele foi justamente condenado pela igreja. A igreja não tem autoridade para executar ninguém. O máximo que ela pode fazer é excomungar. Foi o governo que fez deresir um crime capital, não a igreja. E Bruno, aliás, teve várias chances de se retratar, mas nunca quis se retratar das suas ofensas e heresias. Lembrando, ele foi condenado por suas opiniões heréticas, herméticas, neopagãs e não por certos ditos científicos. Temos que analisar a situação no contexto da época. É muita falsidade deste falastrão ateu querer julgar o passado de outra época e outro lugar pela ideologia que ele tem hoje. Mais um mito ateu derrubado. E aí, seu Madrudo, qual a nota que se tornou para o aluno Yuri? Reprovado! Você se lembra de Andréas Vesalhos, por volta de 1560, considerado hoje o pai da anatomia moderna? Que foi morto pela inquisição. Que foi morto pela inquisição. Yuri diz que foi morto pela inquisição? Bem, mentira maior só pode ser dizer que o Tiririca tem PHD em física nuclear. De onde o sujeito tirou essa ideia? Não acha que deviam mudar seu nome para... Olá, eu sou Yuri, eu sou mentiroso? Isso é o que dá deixar um biólogo escapar do laboratório. Comece a fazer boçalidades desse tipo. É Yuri, fiz o meu dever de casa, mas parece que você não fez o seu. Vemos que Yuri mente descaradamente para eludir seu público de ateístas. Aliás, parece que ateístas gostam de aplausos quando se fala alguma coisa desse tipo. O falácio de hibriador gosta de espalhar guatos. E ainda se diz, racional. A igreja católica, Yuri, nunca matou nenhum cientista. E o caso da Lileuco nem chega perto disso. Surpreendentemente, a igreja católica permitia a dissecação de corpos humanos. Algo que nem o islã, nem o judaísmo teriam encorajado. Isso levou a explosão no conhecimento médico. O mito de que o grande anatomista Vessalius foi morto pela Inquisição, comumente e desaforadamente o fulano ateu, aí é falso. A história é que, no final de sua vida, Vessalius entrou em conflito com a Inquisição, é encontrada em uma carta, escrita em Paris, que data de 1º de janeiro de 1565, de Rupertus Ranguetus para Caspar Palser. Um guato trazido da Espanha dizia que Vessalius tinha dissecado um distinto homem cujo coração ainda batia e foi por isso acusado de assassinato pela família do falecido. Afim de garantir uma punição mais severa, a família também fez uma acusação de ateísmo contra ele diante da Inquisição. Só a intervenção pessoal de Felipe II, que era muito amigo de Vessalius, o salvou da pena de morte e Vessalius foi obrigado a realizar uma peregrinação para Jerusalém e ao Monte Sinai. Os historiadores modernos consideram o relatório como uma maliciosa invenção e tudo mais que, de acordo com a sua própria declaração, Vessalius nunca teve uma oportunidade de realizar aquela dissecação na Espanha. Naquela época, um erudito com tantos inimigos, que geralmente tinham uma nova ideia em oposição à opinião comum, poderia facilmente ser acusado de heresia. Em 1564, Vessalius foi uma peregrinação à Terra Santa. Ele navegou com a frota veneziana com Gênes Malatesta, via Chipre. Quando ele chegou a Jerusalém, recebeu uma mensagem do Senado veneziano, solicitando-lhe novamente para aceitar o cargo de professor de pádua, que havia se tornado vago pela morte de seu amigo e discípulo Falópio. Vessalius morreu em 1564, provavelmente no naufrágio, na volta desta peregrinação à Terra Santa. É engraçado que o fulano ateu e seus sequazes dizem que são tão racionais e não caem fábulas ou outros mitos, mas eu vejo que muitos deles caem muitos mitos, principalmente históricos. E por muitos anos, pensava-se que a peregrinação de Vessalius foi devida às pressões da Inquisição. Que é isso que o fulano ateu está querendo dizer. Hoje, isto é considerado sem fundamento. Veja o link sobre o O'Malley aqui embaixo. E é rejeitado pelos biógrafos modernos. Parece que a história se espalhou por um tal de Hubert Languet, que serviu sobre o imperador Carlos V e depois sobre o príncipe de Orange, que alegou em 1565 que Vessalius foi realizar uma autópsia em um aristocrata na Espanha, quando se descobriu que o coração dele ainda batia, levando-o à Inquisição e condenando-lhe à morte. A história passou à alegação de que Felipe II tinha a condenação transformada em uma peregrinação. A história reapareceu várias vezes ao longo dos próximos anos, chegando até a atualidade. Ou seja, um mentiroso do século XVI chamado Languetus inventou essa mentira de que a Inquisição é que levou à morte de Vessalius e um outro mentiroso chamado Yuri no século XXI continua disseminando essa mentira. Bom, no final deste vídeo, deixo uma extensa lista do que os cristãos inimigos da ciência, como diz o Cicrano e o Beltrano ateus, fizeram e fundaram nos ramos científicos. Mais um mito ateu derrubado.